Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa, trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 4 do nosso PET volume 2 2021 para o nono ano do ensino fundamental. Let's go! Nesta semana, informação em ambientes virtuais e reflexão pós-leitura. Com o tema Dia Mundial do Meio Ambiente Activities. Nas semanas 1 e 2 desse PET, você conheceu o Sustainable Development Goals, SDGs. Mas o que seria esse desenvolvimento sustentável? No dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, The World Environment Day. Esta data foi estabelecida para convidar a todos para uma reflexão sobre o que estamos fazendo para cooperar com a restauração do nosso planeta e como viver de maneira mais sustentável, ou seja, em harmonia com o meio ambiente, de forma a manter os recursos naturais protegidos para que as próximas gerações possam viver e sobreviver na Terra. Para entender melhor sobre o termo Sustainability, leia alguns trechos do que diz o filósofo, escritor, teólogo e professor Leonardo Boff, membro da Iniciativa Internacional da Carta da Terra. Podemos produzir não para acumular riqueza, mas para ter o suficiente e decente para todos, em harmonia com os ciclos da natureza e com o sentido de solidariedade para com as gerações presentes e futuras. A democracia não pode incluir só seres humanos, como se convivessem autonomamente. Não somos os únicos portadores de direitos, todos os seres vivos são. Partindo desse princípio, aqui na questão número 1, explain your own words, what sustainability means. Para você, depois de ler esse texto, pensar um pouquinho, o que você acha que significa sustentabilidade? Aqui nós temos várias ideias no texto, releia com atenção e escreva, mas com suas próprias palavras, o que você conseguiu entender? A gente fala tanto de meio ambiente, de proteger, nós cobramos tanto de todo mundo. E o que nós fazemos também? Qual o nosso conhecimento do assunto para podermos também mudar nossas atitudes? O que significa sustentabilidade? Escreva e responda a questão número 1. Agora, leia esse post da página do Facebook de Boff de 5 de outubro de 2020. World Boss 2, 2020, by Thelma Lissani. Leonardo Boff, one of the most lucid thinkers of the Latin American left, said that there is a need for a global joint, to face violence and environmental destruction. The earth is deeply threatened, he said. He also spoke about the world's social forum repose and criticized president Jair Bolsonaro. Leonardo Boff, the earth no longer holds this limitless capitalism. Thelma Lissani interviews the Brazilian theologian and thinker. Link to article. Aqui está a tradução para vocês. Pausem o vídeo, leem com atenção e respondam às questões. na dois. Circule no texto as palavras que você já conhecia e liste as que ainda não conhecia. E pesquise o significado que você listou. Ou seja, você conhecia o ano. Isso é fácil, né? Então, você circula. As que você não conhece, você vai escrever aqui algumas e pesquisar o significado no Google Tradutor, no dicionário e colocar aqui, ok? Fazendo um vocabulário para vocês. Na três. There is a need for a global joint to face violence and environmental destruction. The earth is deeply threatened. A partir das palavras em destaque da frase, responda. O que é preciso para enfrentar o grave desastre e destruição ambiental que a Terra está passando. Essa frase, gente, está traduzida aqui, tá? Do lado de cá, só prestar atenção. E aí, você vai pensar, né? O que é preciso, gente? O que nós devemos fazer para evitar esse grave desastre e destruição ambiental? Mais uma vez, reflitam. Vocês podem pesquisar também na internet. O que nós devemos fazer? Na forma. A quais metas globais podemos associar esse chamado na fala de Leonardo Buff? E aí, a gente vem falando muito, né? Das metas globais, dos 17 objetivos. Volte na sua apostila. Busque quais objetivos têm esse mesmo sentido do que ele fala. Em relação ao meio ambiente, em relação à destruição, ok? E na cinco, pense em pequenas ações diárias que podemos fazer para ajudar a salvar nosso planeta. Isso é muito importante, gente. Se cada um fizer sua parte, podemos alcançar um resultado global. Será bom para todos. Escreva as dicas das ações diárias em inglês e depois, né? Coloque em português e ainda ilustre. Você pode fazer pequenos cartazes para lembrar sua família de que todos podemos ajudar nosso planeta. Olha o exemplo. Turn off the lights when you leave. Traduzindo. Desligar as luzes ao sair. E aí, você faz um desenho ilustrando. Pense em mais algumas dicas. Faça, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. E a gente se vê na correção. Bye, bye.